A senhora tem medo de ficar com eles sozinha em sala de aula, porque não estão algemados, não são encarcerados. Qual que é o sentimento que você tem? Então, medo não. Medo não. Porque enquanto eles estão na sala de aula, eles se comportam como aluno. Eu sempre digo que independente da idade, sentou numa carteira, vira aluno. Então, o respeito que nós temos aqui por parte desses alunos, né, são presos, mas nós consideramos como alunos da nossa escola, o respeito por parte deles, a reciprocidade de atenção que eles têm é bem grande.